Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os Highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Mirage! A Fúria deixou a Nuke como sua escolha e a Vertigo é o mapa final de Saida. É isso, anexeiros, estamos de volta. Fúria contra Nip valendo aqui para a equipe brasileira. Há um avanço maior aí para a Lower, né? Aqui a vitória dá acesso à final da Lower Bracket, né? A equipe que vencer aqui não tem, não depende da Super Lower. Enfrenta a Astralis, a Astralis que o Bumbi da B foi dominado. Agora sabe que a equipe da Fúria, os dois jogadores que restam, jogam aqui para o Bumbi Site. Dá a Cacerato, coleta informação, vai sofrer o ataque de lado e ser eliminado. O Cielo na volta sozinho dentro do round, cai nas mãos do Ress, 1x0 o Nip. E olha lá, o Jafarsinho falou que Camila também é o nome da mejeira dele. Que beleza, hein? Estão as Camilas dominando o mundo. Por aqui, Cielo e Yuri com eliminações. O Cielo pega mais uma eliminação para cima do Brolan. Dois jogadores que restam ali avançando pelo tapete e está ouvindo o barulho do Cielo. Sabe da queda para o Bumbi. Pega o primeiro, Rampos, enquanto o Ress traz de volta. 1v3 restando 15 segundos. Aqui o round vai para a Fúria e o primeiro ponto brasileiro chega na tela. Você é bom! Você é bom! Você é bom! Que beleza, hein? Todo mundo sabe. Por aqui. 3x1 no marcador. Nossa! Meu Deus do céu. Isso é bom, tá? Isso é bom. É, claro que é bom. O config não pode jogar e não pode querer confiança. Olha a entrada no Bumbi da A, hein? Entrada no Bumbi da A. O Cacerato pega a eliminação para cima do Ress. Uma boa flashback do Rettrick. Ele é auxiliando o jogador brasileiro. Na volta cai também o Rettrick na sequência do round. 4 segundos. 3x2 por aqui. 3x2. A gente vai de um round de Fúria econômico. No meu ver, tá? Fúria econômica. Eu não acredito. Se tratando de Nip, pode ser que ele... É uma escolha que a Nip faz que eu também acho que poderia ser tratada de outra forma, né? O Arch aqui no meio da Molotov vai sendo atacado. Meu Deus, esse tiro passou muito perto. Cai também o Cacerato na sequência. Molotov do Fallen para dentro do Bumbi. Ele avisa o jogador passando para o Forrest. 4v3. O Fallen vai dando títulos ali para o meio do Bumbi. Não tem plant ainda de C4. A Nip demora agora para fazer, tomar a sua atitude de plant de C4. A Nip sabe que a equipe brasileira estava bem perto, né? Mas... E olha onde o Tielo foi parar. E ela avançou bem, viu? E o perigoso aqui é que a equipe da Nip tinha disposição a WP lá na van e não pegou para o Red Trick. É a ideia de jogo aqui de não trabalhar a WP do lado terrorista, talvez? Talvez uma parte não, né? Eu tenho quase certeza que o Red Trick, hora ou outra, vai puxar no TR essa WP. Olha aí o spray do Yuri pegando dois jogadores. O Arte pega o Brolin do outro lado. Corre pela vida enquanto o Tielo finaliza 4x4. É o Tielo que trabalha solo por ali. No ataque, ele pega dois jogadores, reposiciona, trabalha bem, dispara os ali cegos. A da fúria talvez tenha dado um pouco mais de confiança que faltava para o Tielo. É um baita jogador, né? E aí, ontem teve um desempenho muito melhor do que vinha tendo o Tielo, né? O Arte aqui pega o Rampus na sequência pelo Janelão. Tem passagem do Arte finalizando com o Fallen 5x4. Fúria! 5x4 para a equipe da fúria, mas o Gabriel falou o óbvio aí. Já é isso? Tá bem válido, Amarelo. Estamos defendendo bem. Round rápido para o Arte. Aqui o Brolin encaixou o spray para cima de dois jogadores. O Fallen está por ali. Acertou o jogador, mas não eliminou. Crava de novo. O Fallen está pisando na Molotov. Tenta ganhar o kit de abertura. Que isso? Ah, não acertou esse tiro, não. É brincadeira. Meu Deus do céu. Pegou ali o jogador pulando para dentro do Bomb. 4v3. A fúria ainda tem uma economia um pouco mais ajustada. O Arte tem um pouco menos. Porém, não parece que a fúria vai deixar esse round passar tão barato. Tenta ali, na utilização de granadas, punir o jogador. Passou da Pismo que o Tielo foi eliminado. Fallen, Cacerato na sobra. Do lado ali, o jogador Rez vai tentando avançar. Nossa, caiu também o Cacerato 6x5. Porque a fúria gastou boa parte dos seus recursos na compra de round. O Fallen é atingido por aqui, mas não eliminado. Consegue a fuga vivo. Chega por ali agora o Yuri sendo eliminado. Enquanto a Arte avança e pega o dele dentro do round. Deixa o mais look defensiva. Joga agora abaixo ali da parte da passagem. Não. Agora sim. 3v3, napa. Grava o Arte de novo. O jogador passa pulando. Ele não atinge o adversário que caiu para a Nilba. Continua o Arte cravado por ali. 3 contra 3. Abre pixel a pixel. Busca informação para a sua equipe. A volta é de um Rampus. Aliás, 3v2, né? A volta... Opa! Ele viu. Toma. Vai fazer graça. Vai. 2 contra 2. Tielo e Arte contra Rampus e Hattrick. A C4 vai ser colocada lá no bomb site da B. A Fúria agora vai perceber o que aconteceu, né? Vai descobrir que a C4 foi colocada lá do outro lado do mapa. Rotação feita pelo Arte na passagem pelo L. Tem jogador chegando também pelo mercado. O Hattrick se aproxima por aqui. Crava o Arte inicialmente enquanto Rampus finalizou. Mas o Tielo, vamos de 6 a 6, né? Deixa pra lá isso aí, Arte. Guarda o que tem porque é muito melhor. Continua o Anip no seu trabalho. O split é pro bomb da B. E aí são dois jogadores. Cacerato e Fallen. O Fallen pegou o primeiro. Deixa agora o Cacerato sendo eliminado na sequência. Enquanto ele e Fallen pega mais uma eliminação. Parte pra cima, eliminada pelo resto. Dentro do round. Arte chega na sequência pelo L3, V2. A C4 vai ser colocada no solo. Tá bom, round aqui pra gente. Mas tem uma arma que ficou pelo caminho. Dá pra recuperar, dá pra sonhar. Dá pra trabalhar a questão do round aqui nesse 3, V2. O Tielo é pego na sequência do round. Crava por ali o Hattrick. O Ress de AWP. O Brolin na sequência. Parte pra cima o primeiro jogador brasileiro. Joga a arma no chão. Passagem feita pelo Arte sendo eliminado. Na sequência pelo Ress. E o Yuri sem kit trabalha o round de 2, V1. E o 7x6 pra equipe da NIP por aqui, Napalm. Ou não. Ou não. O problema todo é que ele não tem kit, né? Dá tempo. Dá tempo? Não dá. Ai, ai, ai. Começou. Ninguém deu a cara pra ele ainda. Fica ali no trabalho de flashbangs. Pra dentro. Bombe na abertura. O Fallen é visto e elimina mesmo assim seu oponente. O Arte pegou o Roppos do outro lado. Troca tiros na base CT. O Yuri enquanto o Fallen cai nas mãos do Hattrick. O Brolin desce pra região da areia. Muito tiro rolando por aqui. Crava agora o Hattrick na sequência. Pega o primeiro Tielo. Na volta, Arte finaliza 8x7. 8x7 pra equipe da NIP. Não vai ser apenas uma. E nem duas. Vão ser cinco facas para cinco ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Sites sem o centro justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto. Já estará participando das cinco facas do sorteio. Boa sorte a todos. Dessa segunda metade atacando o bomb site da A. Quem tá por ali é o config tentando mais. Opa! Foi visto o config e eliminado. Nossa, o Fallen... O que é isso? É censurar a linha que tem o Fallen? É, mas a noção que o Fallen tem é grande. Cai também por ali o Arte agora nas mãos do Rampo. Dentro do bomb, Fallen desconta. Parte pra cima do adversário. Tem um jogador na liga. Um jogador na base CT. E o Fallen tá meio que vendido no round, né? Agora sim. Agora ele faz a saída por ali. Se esconde um pouco mais dos oponentes. Cai nas mãos do Hatrick. Dois contra dois. Não vi se algum jogador tinha kit, tá? Pelo menos nas mãos dos jogadores vivos não tem. Partiu agora. O Hatrick tira o silenciador. Um contra um. Cacerato ganha tempo pra C4 estourar. E garante o ponto pra Fúria. 8x8 por aqui. O Cacerato vai até ser eliminado ali pela C4. Mas você ficou dependendo do entregador, cara. Ah, uma mula, né? Diga-se de passagem. Por aqui. O cara conseguiu levar 30 minutos pra cruzar duas ruas. Não é possível um negócio desse, não. Se perdeu e veio de joelho pagando promessas. Sei lá o que aconteceu. Agora, 3v3. A Fúria identifica o round aqui mais forçado. Olha, o Rampo está num posicionamento muito forte, né? Faz a saída e pega ele. São com arte e trazendo de volta. Dentro do bomba ele sabe do Brolan. Tinha ali uma scout nas mãos. A C4 não é colocada no solo. Agora o Yuri... Parte pro plant. Tem a saída do bomba. E tá de olho ali o Brolan. Eliminado. 9x8. Obrigado, Deus. É, vamos ver, né? Como é que vai funcionar essa questão de sequência de jogo. O Tielo avança pelo meio. Tem dois jogadores na saída da Smoke pelo meio. Busca espaço aqui. O Arte eliminado com o Tielo trazendo de volta. O problema é que o Tielo ficou muito rompado, né? Na volta ainda tinha um config avançando por ali. Do outro lado também tem avanço. Busca espaço Yuri agora contra o Rampos na passagem pela B. Eles viram o ataque pela região do meio em três jogadores praticamente. E de cara a Fúria saiu correndo pro bombe da B. A escolha foi boa. O problema é que tinha o Rampos ali de cara, né? De início de marcação. C4 colocada no solo. No trabalho por aqui o Yuri tenta tirar eliminação pra cima do primeiro jogador. Corre o config preservando sua existência dentro do round. O Brolan tá partindo ali pra dentro do bombe. Ele vê o jogador brasileiro. Troca tiros e é eliminado pelo Yuri. O Yuri, o que aconteceu aqui? Dedo no W e gritaria. Dois jogadores que ele pegou eliminando já acelerando pra cima da equipe da Nip. E acho eu, tá 11 a 8 por aqui já confirmado pela fuga do config. Não, eu uso a Sense baixa também, tá? Mas a minha DPI é um pouquinho mais alta que a sua. Eu uso acho que 800 de DPI. É 800 DPI? É 750, 800, algo assim. E aí eu coloco a Sense 0.9 ou 1. É um negócio assim. É parece mais desigual a sua. É, fica elas por elas, amarelo. É. Só que, por exemplo, no CS2 eu vou ter que abaixar. Porque tá mais rápido. Tá. Mas eu senti mais rápido. Mais fluido, né? No caso. Agora, por aqui. 5 V3, C4 colocada no solo. A abertura feita pra dentro do bombe. O hat-trick pega o dele. Molotov deixada na caixa de fogo enquanto ganha o spray. E o Yuri é eliminado junto ao Cacerata. Patente e level na GC. Só pra eu saber, né? Só pra eu testar uma coisa aqui. É pro meu TCC, eu garanto. Essa bruxaria aí é nova. Calma. Na rua, douro arte. Que isso? Levou o primeiro. Ué? O Cello foi eliminado. Agora o Ress pega o arte dentro do ro... Isso. Meu Deus. Não, 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 não. Vem de um, Yuri. Calma. Vendeu o Yuri. Calma. Vai sair o Yuri, ó. Fugiu dali o Yuri. O problema é que o Fallen não virou, né? Assim, o Fallen tem o caminho livre, só que o Yuri que tá com a C4. E aí o Bruno agora vai ver ele. Não, o Bruno ouviu já. Sabe que o jogador tá ali pra base TR e vai buscando informação. Agora pega a eliminação do Yuri dentro do round. Enquanto o Fallen dentro do bombe, se tá com a C4, isso aqui podia dar problema, né? 12 a 9 no marcador. Level 20 na GC. MM é galinha temperada. Num jogo? Eu não sei qual é a minha DPI, eu tenho que confirmar. Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Eu não sei nem como é que eu faço pra ver, ó. Que coisa, hein? E vou além, tá? 16 por 9. Como é que faz pra ver? Tem que entrar no CS. Entra no Netify. A DPI. A DPI. É no mouse. É, então. Eu tô numa coisa do mouse aqui. Mas e aí? Como é que faz? Ou no mouse de 400. Quando começou a lançar mouse mais forte, era mouse de 1.200. Depois de 1.600. Alguma coisa assim. Olha, por aqui tem aí um 2v1, o Fallen, com pouca vida. Crava ali pela entrada da caverna, espera a movimentação adversária. Agora ganha espaço dentro do round. Eliminado pelo hat-trick 12x11. Ah, meu mouse é o Logitech... Qual que é? G-Pro. É, G-Pro ou Superlight? Superlight. Fala deles. Mostra o ratão? Aí, F, né? Bom, aqui, olha só. Marcação do Yuri na passagem pelas costas. A C4 vai sendo colocada no solo. Round proibido da fúria que vai encaixando no momento. Tem uma molotov ali pra dentro do bombe. O Fallen é pego pelo res. 3v3. Posicionamento do cacerato na região do palácio. Ele chama atenção. Vai ali tentando pegar informação pra sua equipe. Enquanto vem granada pra cima dele. Na ligação, o Tielo recua. Pega a eliminação do primeiro. Ele tomou o HS. Se esconde agora. Enquanto tentou com o Figue buscar o cacerato lá na região do palácio. Tá recuando no round. De equipe da NIP proibido pra fúria. 13x11 por aqui. 13x11. Fúria na frente. Amarelo abrindo o início do fim. Colocando... Se traduz agora em tá acabando a bateria. Desculpa. Hum, 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 hum. Exatamente. Ah, e uma coisa, tá? Pra quem não tem mouse sem fio. É... Uma vantagem. Os mouses sem fio. Eles são de rápida carga. E uma durabilidade grande. Nossa, esse aqui faz mais de uma semana que eu não carrego. Exato. É dura que é uma beleza. Isso daí é verdade. Dura que é uma beleza. Não, é bateria esse daqui, viu, Colin? Eu carrego ele. Eu deixo o fio dele espetado no PC o tempo inteiro com o plug de conexão. E quando tá acabando a bateria, eu só troco. Eu tiro o plugzinho do fio que tá espetado no PC e espeto no mouse direto. Ele já carrega e eu consigo continuar jogando normal. Falem, falem, falem. Agora, por aqui, 3v2, Napa. 13x11. E a Nip tem que guardar, tá? Porque a Nip não tem dinheiro. Tem ali uma sobra no config, ele compra. O hat-trick dropa. Fala assim do Rafa Souza. Rafa Souza, vem com nós. Não vem, não. Não, vem. Pode vir. Me basta os pesos que eu tenho que carregar todo dia. Pode vir com nós, Alfa Souza. Agora, 15x11 por aqui, Yuri. Pega a eliminação do Rampo. Os dois jogadores brasileiros foram eliminados. 4x3. Tem round ainda pra furo, hein? O problema é que o número 1 tá passando pra B pela região das costas. Pra B não, ele tá vindo pra A pelas costas, Napa. Na abertura, o Tielo vai pra cima do jogador que tá ali na marcação pela região da Jungle. Ganha espaço no round. Pega a eliminação. O Brola pra cima dele. O Yuri desconta. O Yuri fica preso com a C4. 17 segundos. E aqui vamos... Planta C4. Não, aqui é 15x12. Aqui ele não planta não. Planta pra Fallen. Planta pra Fallen. Ele tem que plantar. Ele não vai plantar por causa do jogo. Esse aí, ele não vai deixar ele plantar. Plantou. Plantou. Ele plantou. Plantou. O Fallen foi vendido. O Fallen. Aí, smoke deixada pelo meio do caminho. O Fallen vai pra abertura. Tem que jogar a sequência de round. Ele coloca uma smoke à sua frente. Acha... Toma! Meu Deus, ele achou o disparo inicial. Clique e acontece. Ele tenta o segundo tiro. Pega uma K47. Parte pro spray. Ele não encontra. Eliminação. 15x12. Nopa! Eu vi esse round, cara. Uma abertura aqui brasileira. Molotovs ali sendo arremessadas. Na areia tem jogador. A execução é preparada. Enquanto o Rez fica cego. Faz a saída ali pela região do banco. Disparos no meio da smoke da areia. Eliminação do Thiago pra cima do primeiro. Caindo na sequência. Fica cego o jogador da areia. Agora eles sabem que tem gente ali. O Fallen pegou o Rez. O Conflict caiu nas mãos do Arte. Dois jogadores vivos da NIP. Um deles ali na região da liga. O Hat-Trick. Que tá smocado, inclusive. E o Rampus chegando pela base CT. Obrigado a recuar agora a seu posicionamento. A smoke vai se dissipando da base CT. Alguém precisa da cobertura. C4 vai sendo colocada no solo. O Yuri vai fazendo o clutch. Na abertura ele é eliminado pelo Hat-Trick. Que volta agora na... O que é isso, Arte? Pegou o primeiro o Arte por aqui. 3 contra 1. Avança lá pra região... Ué? Da base CT. A smoke é arremessada pro Arte perder a visão. Disparo do Hat-Trick. Um V3 pro garoto. Pro garoto. O Hat-Trick fala em Arte. E cacerato. Olha o trio que tem contra. O Hat-Trick parte pro bomba e busca informação. O Arte tá por ali. Finaliza o round. Ponto Brasileiro. 16 a 12. 1 a 0 na série. 16 a 12. 1 a 0 na série. Ponto da Fúria. Mapa da Fúria. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho